Com certeza, ganhar Libertadores dentro de casa, dentro do Beira Rio e ainda poder fazer um gol, pra mim foi a maior bola dentro do futebol. Quando deu o rebote ali, eu era sempre aquele cara, né? Depois do Fernandão de Sobdes, eu era o cara que mais estava dentro da área. Eu brincava muito na época com o Sobdes, o Fernandão, que eu ficava, tinha vezes que eu ficava secando ele, né? Ele ia bater, eu secava pro goleiro, dá aquela só que ele... Aquela rebatida. Aquela rebatida pro cara pegar aquela promoção, né? Ah, promoçãozinha, só empurrar pra dentro. Quando aconteceu o lance, que cruzou e que o Fernandão foi, eu já sabia que ele era um cara muito inteligente, dificilmente ia chutar. Quando o Fernandão cruza pra mim, eu sempre brinco, né? Que foi o gol mais fácil que eu fiz e ao mesmo tempo mais difícil, né? Primeiro que é difícil tá ali, que é difícil tá numa final de Libertadores. Difícil tá dentro do Beira Rio, com 60 mil pessoas, né? Jogando contra o atual campeão do mundo, que era o São Paulo. Então foi fácil, foi o primeiro, o único gol de cabeça que o cara tem que se agachar, normalmente o cara tem que pular, né? Eu tive que me agachar pra fazer o gol. Então foi muito fácil.